Mais de 33 mil pessoas foram afetadas pelo tornado que atingiu a região de Oklahoma nos Estados Unidos. Para os moradores que perderam tudo, é hora de calcular o prejuízo e tentar recomeçar. Os amigos se ajudam, tentam recuperar os pertences e a esperança. Mas em meio às montanhas de entulho, é difícil reconhecer a própria casa. Esta era a minha sala, diz o americano ao olhar para os escombros. Rick Brown perdeu tudo pela segunda vez. Em 1999, um outro tornado derrubou a casa dele. Mas ele afirma, são objetos, coisas que podem ser substituídas. Alguns animais encontrados nos escombros foram levados para este abrigo. Esta mulher se emocionou quando encontrou o cachorro. Eu não me importo com a casa, estamos todos vivos, temos nossa família, disse. O tornado que atingiu a cidade de Moore na segunda-feira destruiu quase 13 mil casas. Os prejuízos passam dos 2 bilhões de dólares. O prefeito de Moore quer agora aprovar uma lei que obrigue novas construções a terem abrigos subterrâneos. Duas escolas que foram atingidas não tinham um lugar seguro de refúgio. Esta foto mostra como as crianças da escola Brian Hood se protegeram. A filha de Joshua, Jenny, é uma das 24 vítimas fatais do tornado. Ela estudava na escola Plaza Towers. Ela era a melhor criança do mundo. Era cheia de amor.